Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E altas ondas busque meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Alguém que conseguir puder se vender O quanto Jesus me ama Que ele é a fonte de todo poder Glória a Deus Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Aleluia Aleluia! Aleluia! Ainda que o mar se revolte E altas ondas busque meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Aleluia! Jesus é a dose mais forte dentro de mim Essa canção é interpretada pela cantora Rose Nascimento Uma canção bem antiga que fez parte da minha adolescência Da minha juventude Como que nós cantávamos essa canção na igreja E como que era uma bênção Eu sinto muita falta dessas canções Clássicos que marcaram toda uma geração de crentes Que cresceram com maturidade Que cresceram cantando as canções da Cassiane Rose Nascimento E são músicas que a gente tem uma história com essas canções Uma história de vida cristã Uma história de evangelismo De culto nos lares Nós crescemos cantando essa canção E eu quero mostrar pra vocês de uma forma simplificada Essa canção eu posso tocar ela Se eu tiver muita dificuldade Com apenas três acordes Eu usei aqui a tonalidade de lá Eu acho que a tonalidade dela é lá Eu não tenho certeza O tom original Mas eu vou Eu optei de usar aqui em lá Mas se você tiver dificuldade com Com esses acordes que eu utilizei aqui Que é o fá sustenido menor Eu posso depois fazer um vídeo Mostrando como tocar ela na tonalidade de Sol Que vai ter menos acordes assim Trabalhoso, né? Então vamos lá Vamos aprender primeiro como aplicar o ritmo Uma vez pra baixo Depois eu vou tocar duas pra cima E vou tocar quatro pra baixo Vou dar a batida só pra baixo Um, dois, três, quatro Depois eu vou duas pra cima Dois, três, quatro Então vai ser assim Eu vou só encostar aqui Pra eu O som não ficar muito alto Pra vocês conseguirem até contar melhor Um Porque o Se eu não fizer isso O som fica dando eco Aí atrapalha O entendimento de vocês Então vamos lá Com a parte de cima da unha Do meu dedo indicador Mão direita Que é a mão que eu vou utilizar o ritmo Se você é destro Você vai utilizar a mão esquerda Ok? Mas não importa É a mão do ritmo Então vamos lá Um Dois, três Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Então eu vou usar sete toques O primeiro pra baixo Tá? Ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Antes de você ir pra repetição Do um, dois, três, quatro Você tem que dar os dois toques pra baixo Eu só vou usar um toque pra baixo Que é um só pra começar Ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E esse ritmo é o seguinte Toda vez que eu Tiver administrando Executando esse ritmo E eu precisar mudar De um acorde pro outro Vamos supor Eu tô aqui em lá Né? Preciso ir pro mi Eu vou dar só três Então vai ser isso aqui, ó Ó Um, dois, três Um, dois, três, quatro Ou melhor Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete Um, dois, três Quatro, cinco, seis Zero Agora eu vou mudar pro mi Um, dois, três Mi Comecei novamente tudo do zero Um, dois, três, quatro Um, dois, três Voltei pro lado, ok? Então vamos aplicar agora com a música Executando a música Meu dedo já tá doendo Porque esse violão de aço Eu já tô várias horas tocando Gente Não sei se eu ainda tô com um roteiro aqui De mais cinco músicas Eu não sei se eu vou conseguir Manter esse violão Eu gosto dele porque esse violão Ele não é novo Mas ele Eu comprei ele há pouco tempo Mas já era um violão usado Mas ele não está funcionando Na função elétrica Mas eu gostei porque eu achei ele muito macio Só que mesmo ele sendo um aço Acústico macio Mas pra fazer vídeo várias horas tocando Usando pestano Usando acorde de passagem Ele cansa E eu já tô com meus dedinhos já doendo um pouquinho Mas eu quero ver se eu consigo fechar aqui Vamos lá Três Dois Um Jesus Ah, outra coisa importante É vocês saberem a hora que entra, né? Jesus É, Jesus eu começo Jesus No zuis eu começo Começando o ritmo Que é a uma pra baixo, né? Jesus Tó Um Dois Três De Mi Dois Três Quatro Um Dois Ó Quando eu vou pro Mi Eu demoro no Mi Ok? Então eu vou ficar Dando as quatro batidas pra baixo Até Quando for próximo da hora de eu mudar Eu vou dar três Isso aí já é a coisa que eu já tenho que administrar Eu vou tentar fazer mais devagar Pra você que tá aí do outro lado Conseguir entender essa aula Não ficar confusa, né? Dentro de Mi Um Dois Quatro Jesus Doce Mais Forte Um Dois Três Dentro de Ó, voltei pro Lá De Mi Um Dois Três Quatro Vida Que o Mar Que o Volte Que o Dois Um Dois Três Então eu tô contando As três batidas pra baixo Na hora que eu vou sinalizar pra você Que é pra mudar Busquei meu Ré maior Meu G Ó, já vou voltar pro Lá Busquei meu Ó, comecei meu F G Já sabe Jesus Jesus é a dose Mais Forte Um Dois Três Voltei pro Lá Então aqui é a parte do começo A parte do Na verdade Essa parte aqui Jesus é a dose Mais forte Ela é o refrão Que a gente sabe que tem algumas canções Que ela já começa no refrão O que que é o refrão da música? É a parte do coração da música É a parte que mais eu vou crescer Que eu vou repetir Que mais vai ficar na minha mente É a parte do refrão Então É A parte da estrofe Eu acrescentei aqui o Faço Sustenido Menor Mas você também Se você for Um iniciante Você pode usar a música Tocar ela todinha Só com esses três acordes Eu vou mostrar pra você Nesse vídeo Só que eu não vou cantar a letra 100% Que eu não tô com a letra aqui Ó, vamos lá A Que bom seria Na 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 O 10 3 3 D Cagando a toda do meio Aí volto pro lá Eu tô já alternando o lá Já nesse formato aqui Pra descansar o meu dedo indicador Poder Eu vou manter o lá Aí vai pro ré Jesus é a dose mais Então Essa forma Você vai entrar na parte da estrofe Só usando três acordes Agora se você já sabe fazer o Faço Sustenido Menor Eu vou também mostrar como você vai fazer Vai tocar Tá, vamos lá Vamos lá Na verdade Pelo que eu observei Tem um ataquezinho Pro Faço Sustenido Menor mesmo Que bom seria Se a humanidade Se entendesse Sim, é nó O quanto Jesus nos ama E que ele é a fã De todo poder Dá um trevado pra mim Dá uns três toques pra baixo Então vai ficar bem top Se você não for Uma pessoa que tiver dificuldade Ou problemas com pestana Você usa essa técnica Exatamente assim Dá a caídazinha pro Faço Sustenido Ou se você for tocar ele em Sol Dá a caída pro Mi Menor Mas eu não vou estar ampliando Formato nesse vídeo Se fosse em Sol ou não Porque senão vai estender muito tempo do vídeo E a gente vai perder o foco Que é a tonalidade de Lá, ok? Se você quiser Na tonalidade de Sol É só deixar no comentário Que a gente faz um outro vídeo Simplificado Já que o tom dela também não é Lá, né? Então a gente vai Manter esse formato aqui Você pode tocar com os três acordes Ou você pode dar a caída mesmo aqui Vai ficar bonito Eu acho que fica mais bonito Se a gente fizer a caídazinha aqui Tá bom? Então o mais desafiador Nessa música Eu acredito que é o ritmo dela Que esse ritmo é um pouquinho trabalhoso Mas se você também for ter dificuldade Com esse ritmo E você for uma pessoa Uma pessoa que toca violão Um estudante Que você tem facilidade com o dedilhado Você pode aplicar também o dedilhado Nela Seria isso aqui, ó Quinta Terceira Segunda Primeira Segunda Terceira Dá pra tocar também nesse formato Jesus é a doze mais forte Dentro de Mi maior Mas aí é a mesma informação Que eu falei minutos atrás Não vou ampliar Mostrando o dedilhado Porque aí você coloca no comentário Que a gente faz um outro vídeo Mudando o tom De acordo com o que for melhor Pra você O seu timbre E mudando o formato Do ritmo O que for melhor Ok? Se esse vídeo foi útil Pra você Que te ajudou Ou talvez até Você já até sabia tocar essa música Ou tirou de letra Mas vai ter pessoas Que não sabem tocar E talvez vai se interessar Por essa canção Mesmo sendo uma canção antiga Mas é linda Compartilha Compartilha com mais pessoas Pra que o nosso canal Possa continuar crescendo E o nome do Senhor Ser glorificado Viu? Fiquem todos com Deus Até nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau